Pessoal, crucifixo inverso, exercício aqui para os homboides, para o trapézio, também pega um pouco de redondo maior, redondo menor e posteriores de ombro. Vou fazer de frente primeiro e depois eu vou fazer de lado para ficar mais fácil de vocês observarem, tá bom? Os joelhos fletidos, não precisa ficar estendidão, faz aquela base do estício, a cabeça não precisa ficar erguida nem abaixada, ela acompanha a coluna. Escapas aduzidas, cotovelos tirados para fora, faz o movimento de adução e abdução escapular. Outra coisa, não tem porquê vir até aqui embaixo, tá relaxando, mantém a tensão do movimento. Respiração, durante a parte consente, quando o peso está subindo, solta o ar, adução escapular e solta o ar. Durante a parte descente, quando a carga está descendo. Beleza? Vou fazer de lado para vocês verem. Joelho fletido, cotovelos virado para frente, base do estício, a cabeça acompanha a coluna, faz a adução escapular, solta o ar. Volta inspirando. Cotovelos para frente. Ok. 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 Tchau, tchau.